Olá, meus amores! Estou trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, meus amores. E o vídeo de hoje é uma dica maravilhosa que é pra saúde, é pra beleza, é pra bem-estar, tá? Antes, né, não posso deixar de convidar vocês para ficarem até o finalzinho desse vídeo, tá? Pra você aprender aí bem certinho tudo, como usar, como fazer. E quero te convidar também a deixar aquele like, comentar, compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, tá? Ative o sininho para não perder os vídeos novos. E que Deus esteja te abençoando, tá? Te prosperando, derramando sobre a sua vida toda sorte de bênçãos dos céus, tá bom, meus amores? O vídeo de hoje, como vocês já viram aí na capa, eu vou estar falando pra vocês um pouco da minha experiência pessoal com a babosa, meus amores. Ou aloe vera, né? A aloe vera nada mais é do que o gel da babosa. A minha babosa, vocês estão vendo que ela tá bem fininha, sabe? Ela tá plantada num vaso, então ela não tá assim evoluindo. Eu preciso passar ela pro chão pra ela poder ficar com as folhas mais robustas, né, mais grossas. E aqui também é muita poeira, olha só como tá empoeirada a pobrezinha. Muita poeira na minha rua não tem asfalto, né, gente? Então, como eu utilizo muito a babosa, tá ficando difícil pra eu tirar das minhas próprias folhinhas. E aí eu falei, não, eu preciso encontrar um gel de babosa que seja eficiente, que seja de confiança, tá? E que seja acessível, né? E eu encontrei, gente, ó. O gel de babosa da Charme e Cosméticos, tá, meus amores? Esse gel aqui, gente... Meu bebê queria mostrar o carrinho, depois eu vou filmar ele. Aí, gente, voltando para o assunto, eu encontrei. Antes de tudo, eu quero dizer pra vocês que o link, tá, desse produto está aqui na descrição. Quem tiver interesse em adquirir, é só entrar aqui na lojinha, nessa lojinha da Shopee, que o link vai te levar direto pra lá e você vai conseguir comprar esse produto maravilhoso aqui, super... por um preço super em conta, super acessível, ótimo custo-benefício, sem pagar frete, ganhando cupom de desconto na loja, tá? E chega muito rápido, gente. Inacreditavelmente chegou com três dias, tá bom? Então, vamos lá, gente. A babosa, ela tem, assim, propriedades maravilhosas. A babosa, ela é uma planta da família das suculentas, né? Tem gente aí que gosta de fazer coleção de suculentas, existem suculentas maravilhosas para decoração de tão lindinhas e também muito benéficas para a saúde, para a beleza, tá? Como o aranto, como a babosa, o cacto também tem muitos benefícios. Mas hoje eu vou falar pra vocês o gel da babosa, tá bom? Esse gel de babosa, gente, começando pelos cabelos, é milenar os ativos, os benefícios que o gel de babosa traz para os cabelos, né? Ele auxilia muito na hidratação, auxilia, gente, tratamento do couro cabeludo, né? Trata seborréia, trata feridinhas no couro cabeludo, aqueles cabelos que têm dificuldade para crescer, que não evolui, que a raiz é fraca. Gente, é uma maravilha você fazer a massagem no couro cabeludo com o gel da babosa, tá? Porque seu couro cabeludo vai ficar saudável, seus cabelos vão crescer, né? De uma forma, assim, satisfatória, né? E saudável também. E além de tudo, vai trazer para os seus cabelos vitalidade, brilho, vício, sabe? O cabelo forte, resistente, que não quebra à toa. Então já começa por aí, os cabelos é incrível. Para a pele, gente, ó, para a pele, cura feridinhas, machucados, queimaduras, tá? Trata manchinhas na pele, dermatites, peles muito sensíveis, ela tem efeito calmante, tá? E ela é um, ela é assim, tem aquele gelzinho dele, é uma mucilagem, né? Que você nem precisa nem colocar nada nela, porque só aquele gel já é, assim, algo que vai, tipo, tratar mesmo o que você precisa, tá? E ela tem polissacarídeos, tem glicoproteínas. E o que faz isso na pele, gente? É um antioxidante ultrapotente. São proteínas que vão preencher rugas, vão hidratar a pele, vão trazer para a pele um vício, sabe? Ajuda a clarear muito manchas na pele. Você que tem melasma, você sabe que melasma não tem cura, mas o gel da babosa ajuda muito a clarear, a deixar ele mais suave, mais ameno. Eu tô com uma espinha aqui, ó. Eu tenho o ama, que é a acne da mulher adulta. E eu tenho que viver tratando, gente, porque, assim, enquanto, né, meu organismo não resolve se equilibrar nos hormônios, vai ficar aparecendo uma, outra, uma, outra. Então, gente, eu vou mostrar para vocês a textura desse gel agora. Olha só. Ele é até difícil de sair, de tão denso que é, ó. Vou colocar pouquinho porque tem que economizar, né? Tá vendo? Gente, esse aqui, esse gel aqui, olha isso. Vou aproveitar, né? Ai, tem alguém me ligando. Ô, céus! Vou aproveitar e vou passar bem aqui em cima, né? Tirei para mostrar para vocês. O cheiro, gente, tem um cheiro, assim, de... Da babosa mesmo em si. E um cheirinho que eu não sei explicar para vocês, que deve ser do conservante que é usado aqui, né? Mas ele tem... É bem naturalzinho mesmo, gente. Bem naturalzinho, tá? A embalagem dela é de 500 ml. E ela, gente, ó, vou ler para vocês o que tem na formulação aqui. Esse gel aqui de babosa, ele tem apenas água, o gel da babosa e o conservante só, tá? São os únicos ativos que tem, não tem mais nada dentro para não interferir na naturalidade do produto, tá? E a validade é excelente para 2026, gente. E lá nessa loja, gente, nessa loja aqui, vocês encontram o suco da babosa que é próprio para você ingerir, para você tomar, gente. Esse aqui não pode tomar, esse é só para o cabelo e para a pele, tá? Mas, ó, ele ajuda a fortalecer a imunidade da pele, ajuda o colágeno a se fixar na pele. Ele dá uma... gente, hidrata muito, hidrata muito. Eu passo assim, ó, todos os dias, tá? Uma vez no dia, eu escolho a vez que eu quero usar. Geralmente é no meio do dia, porque de noite eu uso outro produto. Nos cabelos eu passo duas vezes por semana, tá? Como um pré-pull, deixo agir alguns minutos e depois retiro, lavando os cabelos. E aí, gente, você ingerindo a babosa, olha os benefícios que você vai ter. Aumento da sua imunidade, é super anti-inflamatório, trata problemas estomacais, problemas no esôfago. Ajuda o seu organismo a se defender com mais habilidade das doenças, tá? Vou até passar a mão assim, porque hoje eu vou lavar os cabelos, né? Não podemos desperdiçar. E aqui, gente, ó, não... é livre de crueldade animal, tá? Não é tóxico, é totalmente vegano, livre de parabéns, livre de corantes, tá bom? Como vocês viram aí, ó, o gel que eu mostrei para vocês, tá? É de excelente qualidade e eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, ó. O gel de babosa dermo aloe, gel de babosa aloe vera vegano, excelente regenerador e hidratante para rosto, corpo e cabelo. Indicado para queimaduras, alergia, dermatite, ressecamento, auxilia na recuperação, regeneração, hidratação e vitalidade. Ele é 100% natural, a cor e o cheirinho e viscosidade podem sofrer algumas variações devido à presença de seus ativos de origem natural e também sedimentação de partículas. Mas não altera em nada a proposta do produto, tá? Deve ser guardado num local fresco, arejado, não pode ser exposto a calor intenso e nem raios solares. E não ingerir, tá? Esse aqui não pode ser ingerido. Se você, porventura, tiver alguma irritação, suspenda o uso, mas é muito difícil dar efeitos colaterais por ele ser um produto natural, tá, gente? Ó que embalagem bonita, divertida, rende muito e eu paguei apenas, gente, R$42,00 nesse vidro de 500ml e lá tem o vidro de 1 litro de suco para você ingerir. Eu faço o suco da babosa natural, mas como a minha tá raquítica, né, eu tenho evitado, pra deixar ela crescer um pouco, apolo e evoluir. Meu filho tá aqui, gente, por isso essa barulhada. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? Essas são as minhas experiências pessoais e também de algumas pesquisas que eu fiz. Ó, eu passei aqui nessa espinha, gente, tá seco. Já secou, a pele já absorveu, tá? E eu deixo assim, ó, daqui a pouco ela tá aqui com casquinha já de tão bom que é o produto, tá, gente? Então, quem tiver interesse, entra aqui no link que você vai conseguir encontrar. E se você não tiver, ah, não quero entrar no link, não compro o link, não quero comprar através desse link, Gente, vai na Shopee, vai no Mercado Livre, que tem vários outros sites, farmácia de produtos naturais, que você vai encontrar. Tem outras marcas também, você só tem que tomar cuidado, né, pra não ser uma marca aí sem confiança, pirata, que vai te trazer um produto que não é natural, apolo. Entendeu? E é isso, meus amores. Meu muitíssimo obrigado a todos vocês. Deus abençoe e até o próximo.